O vosso pecado mata filhos e os inocentes. Não são os rebeldes? Destruindo a cultura. A tradição. E os costumes adultos. Por isso que essa praga caiu sobre a vida. Calmo em ganga, calmo fuma! Returei em Deus! Truma! Filho, não foi eu que matei teu pai! Lembra-se que os seus pais cultivaram uma palavra ausência. A praga do vazio. O veredito de uma nação é verdade. O veredito de uma nação é verdade. Tentei que abandonado sem valor, filho. Como é isso? Plaga a terra sem tempo de tudo para plantar. As meninas estão manchas de sangue. A culpa me acusa. Mentira! Teu pai é um assassino! Colocou-me na ausência! Não, não, não. O grande ação é o melhor! Não! Não, não. Se eu conseguir, é porque todos podem! Se eu conseguir, é porque todos podem! Como usa a soberania viada, seu miserável? Desgraçado! O poder do seu homem é meu! Tumajos! Namorou cá do caralho! Aiita! Eles em mesa! Colou-se aí! A dona Lídia. Sim, dona Gama. E a dona Marisa. Existe outros praticantes de aves e marciais que as usam para matar. Não! 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 O que é isso?